Olá galera do canal C.C.Françade, criações cultivas, quanto tempo galera, trazendo aí pra vocês o replante do nosso cacto, Echinocactus grusoni, o famoso poltrona de sogra, acompanha aí o vídeo gente, né? Tá super especial, eu fiz a arrumação aí pra poder tá replantando ele hoje, otimizando esse vídeo, tá aí na tela reduzida, Mas estamos voltando aos poucos ao canal, a correria, acompanha esse replante aí gente, desde já, eu peço a vocês que deixem o like, Quem tá chegando agora se inscreve no canal, a gente tá voltando aí a normalidade do canal, e vamos aí conferir passo a passo desse replante especial, valeu galera! Tá afastando aqui pra poder retirar as raízes, que deve, com certeza, já tá tomando o vaso todo, É um vaso que já tem bastante tempo aí ó, como eu imaginei mesmo, ó, cheio de raízes, Tá até embaixo, então a gente vai tá quebrando aqui, Não tem como recuperar esse vaso, olha que eu gosto de recuperar os vasos, mas esse aqui, já deu o que tinha pra dar, E como o, é muito cheio de espinhos, o portão ali sogra, não tinha como eu tirar, ele daí de outra forma não, E como já é de praxe galera, quem acompanha o canal sabe, eu sempre deixo uma reflexão bíblica, e não poderia ser diferente agora, Nesse vídeo eu trago pra vocês, uma reflexão bíblica, sobre a misericórdia de Deus, em relação, A nação de Israel, em um trecho bíblico de 2 Reis 1426, Em que diz, Por que viu o Senhor, que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absorvido, nem quem ajudasse a Israel, E ainda, não falaram o Senhor, em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém, os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Israel, somos nós, seguidores da promessa, e que seguramos firmemente, nas palavras da lei, para nos guiar, e nos salvar, até a chegada do grande rei. Já sem o substrato, retirado tudo aqui, ó, Ó pessoal, Muita, muita raiz, né, dando volta, Algumas sofreram um pouquinho, Olha aí que massa, né, E a gente vai Jogar para aqui agora, Ajeitando as raízes no novo substrato, Massa aqui, ó, Aqui está massa, Apoiar ela aqui, Ajeitar as raízes, E a gente preencher, Com o restante substrato, As raízes agora vão estar mais livres, né, É uma peça muito bonita, De poltrona de sogra, Que elas já estão há quase, Mais ou menos uns três anos, Que elas estão, Nesse vaso, Que eu quebrei, né, Vocês puderam ver aí, E a gente vai estar completando agora, Com o substrato aqui, Bem arenoso, galera, Para deixar aí, Um substrato bem, Um substrato bem, Livre aí de, De acúmulo de água, né, A gente vai, Sem luva, né, Muita gente admira, Mas eu já estou acostumado com os espinhos, De tal forma que, O uso de luva ou não, Eu já me acostumei, A gente vai estar dando uma espalhada aqui, Ambientando as raízes, Eu precisava, Realmente ter tirado, O, O substrato antigo, Para poder, Ela, Né, Solver o substrato novo, Né, Deixar bem, Ó, Deixar pessoal, Eu peço para vocês, Deixarem o like aí, Se inscreverem no canal, Já tem um tempo, Que eu estava devendo, O, O substrato, Devendo o plantio, Dessa poltrona de sogra, Um cacto, Que eu admiro bastante, Eu, Gosto muito, Desse cacto aqui, Viu, Particularmente, É um dos meus, Preferidos aqui do cultivo, Dos globulares, E ele é fenomenal, Então galera, Olha aí, O último poltrona de sogra, Grande que eu tenho, Em vaso pequeno, É um vaso bem pequeno ali, Semelhante ao que, O outro estava, E depois de replantado, Aquele outro estava aqui, Nesse local, Fazendo um par com ele ali, Com o outro, Mas onde ele ficou aqui, Deixei ele aqui, Nesse suporte, Olha como ficou bem legal, Olha o tamanho desse poltrona de sogra, Dá uma luz aqui, Para vocês verem melhor, Olha o tamanho dele, Vou abraçar ele aqui, Para vocês terem a noção, Meu braço, Minha mão, Ele está bem, Grande mesmo, Uma peça, Belíssima, Coloquei uns pedriscos, O vaso, É de cerâmica, Então ele vai, Com facilidade, Evaporar, Respirar, O substrato, Então, As pedriscos, Segura um pouco, De umidade, E aqui, Ficou, A bela peça, Fazendo parte, Também do cultivo, Agora, Aí no lugar, Vai tomar mais sol, Botei ele mais, Para frente, Um pouco, E vão, Estamos aí, Registrando para vocês, Peace,